Dois amigos estavam com dificuldades em pegar táxi na rua. Então criaram um aplicativo de motoristas particulares que buscam você onde estiver. Hoje a empresa atende mais de 200 países e mudou a forma de pensar o transporte. A inovação está em todo lugar. Chegou a hora de inovar de verdade na educação. Conheça a graduação 4.0 São Judas. Educação do futuro pra você agora. Saiba mais em usjt.br barra 4.0